Foi mal, galera. Eu tô em estado de alerta, velho. Por quê? Sabe por quê, mano? Porque eu lembrei agora que eu, infelizmente, passei pela experiência de Outlast Trials. Pois é, se você não conhece, Outlast é basicamente uma das franquias de terror mais consagradas hoje em dia, e eles estão prestes a lançar um novo game do Outlast, intitulado como Outlast Trials. Só que você entendeu o que eu falei, né? Eles estão prestes a lançar, eles não lançaram ainda. Então, como que eu joguei? Há alguns meses atrás, galera, eles disponibilizaram uma versão antecipada do game para que algumas pessoas possam ver qual a experiência que eles poderiam enfrentar pela frente, tá? E, obviamente, que eu não podia deixar passar essa oportunidade. Só que a diferença é que eu esqueci de editar esse vídeo e postar aqui no YouTube. Se eu não me engano, acho que eu joguei em live na Twitch ainda. Faz muito tempo isso aqui, tá ligado? Mas, de qualquer maneira, foi uma parada bem interessante. E, logo depois, eu também joguei a versão multiplayer do game. Primeiro, eu joguei a versão single player, que basicamente é o tutorial e tudo mais, que é o que vocês estão prestes a ver aqui, para a gente ter uma noção do que exatamente é o game. E, logo depois, eu joguei com meus queridos amigos, que, no caso, são Maximus, o Netox e, obviamente, minha querida namorada Juliana, tá? A gente tomou muito susto juntos aí nessa partida, que vocês vão ver em outro vídeo, tá bom? Mas, de qualquer maneira, espero que vocês curtam esse vídeo aí, que acabou também ficando perdido pelo tempo. Novamente, reforçando aí que o estúdio não está presente nesse vídeo, porque ele foi gravado há muito tempo atrás, tá bom? Então, espero que vocês curtam essa parada e, com isso, vamos partir aqui direto para o pesadelo. Tá, ok, temos algumas opções aqui, entre na facilidade Markoff, e jogue introdução, options e quit game. Eu não joguei introdução ainda? Deve ser a cutscene que estava passando, mano, deixa eu dar um replay aqui. No caso, deve ser a cutscene, né, porque eu estava passando uma cutscene quando eu fechei o jogo, porque eu acho que eu pulhei sem querer. Você pode bater em portas abertas que estão trancadas... Ah, você pode bater em portas para abrir quando elas estão trancadas por dentro, ok, beleza. Salve o macaco Zoli, como é que você está, meu nobre? Ah, deixa eu fazer uma coisa. Senão vai ficar chato pra caralho isso aqui. É... Cadê o modo... Cadê o Discord, mano? Tem que ativar a porra do modo streamer, senão o doente vai ficar mandando mensagem, mano. Vai foder, cara. Privacidade. Ah, não dá pra... Modo streamer, caralho. Ih, o rato. O rato comeu droga, velho. E aí, se a gente está em Gotham? Olha o Zalonzoca aí jogando no chão. Você está solitário? Nós queremos você. MK Ultra? Teste ingente? É isso mesmo, velho? Outlast? Eu nem imagino que você joga assim. Caralho, mano. Ai! Jesus, por caralho, filho da puta. O que? O que? O que? O que eu não estou aqui? O que? Eu não deveria estar aqui. Acha-me! Claro que você deveria estar aqui. Você vai fazer suas coisas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nunca aceitam esse tipo de coisa, senhoras e senhoras. Nunca aceitam. Nunca. Dependente do que aconteça, velho. Vamos ver. Pintaram tudo de vermelho, velho. Tinta guache. Não aceitando. Eu quero que você saiba que você está seguro. Meu nome é Dr. Hendricks, do que o instrumento é do instrumento. Eu quero saber, eu quero que eu tenha conseguido. Oh, por Deus, eu vou fazer isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou fazer isso. Você não sabe. Você. Então, nós vamos todos se tornar melhor. Isso é tudo, juntos. Isso é tudo, né? Estas são todas as condições que recuperam da sua pessoa. Esta é uma coleção de seus recordes públicos, junto com as investimentos em sua vida privada. Mas você tem alguns segredos, não é? Naughty? Se as restrições fazem uma signatura impossível, por favor, aconselhe que você consente a essas coleções. Obrigado. Eu tenho que olhar para ele. Tiana. O que você vai para esse tipo? Eu nunca fui assim, Vicky. Eu apenas odeio ver as suas orelhas. Ai, 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 ai! Que isso? Pelo visto, a gente tem que criar o nosso personagem. Quem somos nós? As texturas não carregando, velho. É muito bonitinha. Tá. Eu vou, mano. Esse aqui é Shad, hein? Esse aqui é idoso. Cara, eu não sei. Eu acho que eu vou com esse aqui. Esse aqui é mais bonitão, velho. Corte de cabelo. Caraca. Tá, dá para rotacionar o personagem para ver o estilo aqui, ó. Será que tem calvo de cria, mano? Caralho! Calvão de cria, ó! Ó! Calvaço de cria, meu nobre. É isso, mano. Nossa, tem até um chapéu de soldado aqui. Caraca, cabelão grande. Obviamente não vai ter cabelo arrumado aqui, né, gente? Obviamente não vai ter... Ah, tem que mudar a categoria. Bem lembrado aqui. Deixa eu mudar. É... Onde é que muda mesmo? Ah, tá. Pera aí. Outlast Trials. Pronto. Eu terei aqui. GG. E aí, galera? Nossa senhora! O tamanho de sapo de cabelo! Caralho! E aí, galera? Vamos de calvão de cria, então? Tem o careca, né? Mas careca não é calvo. Eu vou de... Eu vou de calvo de cria, mano. Eu vou de calvo de cria. Qual que era o calvo de cria mesmo? Deixa eu ver melhor aqui. Era esse? Não, esse aqui não é calvo de cria. Esse aqui é mais calvo ainda, meu nobro. Calvo de respeito, mano. Essas duas entradas aí você vai ver o Halloween Ends e qual filme mais, mano? Caralho! Dá pra mudar até a cor do cabelo, mano. Vou botar o cabelo branco ainda, pra parecer um louco psicopata Doc Brown, mano. Esse é a voz? Olá! Olá! Como vai? Eu vou nessa... Eu vou nessa voz aqui. Se bem que a voz não tá saindo da boca dele, né? Bom... Ah, dá pra você ver o corpo inteiro. Bom, roupinha não dá pra equipar, né? Vou ter que ir com esse look aqui de Carnaval 2013. Não tem problema. Vamos lá, então. Próximo. Vamos de calvo, então, gente. Vamos de calvo. Acordar. Cara, é tutorial de como acordar, velho. Isso é inédito. Estou descalço todo, estou... Caralho. Fomos europados aqui. Ok. O jogo tá bonito, hein? O jogo tá bonito pra caralho, hein? Olha! Rapaz. Tá, vamos lá, então. Vamos dar uma explorada. Ahn... Ok. Aperte F para ativar a visão noturna. Caralho. Ah, ele consome bateria. Então é basicamente o substituto da câmera dos outros outlasts, né? GG. Ok. Não tem problema. Vamos ativar aqui pra passar. Tem umas garrafas aqui. Beleza. Ok. Segure o W, no caso, e aperte a barra de espaço para pular por cima, né? Ok. Faço. Easy. GG. Ahn... Tem pré PS4 essa beta aberta? Cara, não sei, Rafa. Não sei se tem pré PS4, mano. Eita porra. Ai! Ih, droparam... 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 Droparam o... Balde. Tá, eu posso segurar o shift pra correr. Já descobri isso aqui. Tá, e aí? Aqui... Como é que nós faz aí? Ok. Talvez tem que subir ali, né? É justo subir ali. Seguro W e barra de espaço para escalar. Ok. Por enquanto tá bem familiar. Oh, meu Jesus! Vamos lá! Vamos! Nice! Tá, e aí? Caixa de ferramenta. Tem uma bomba. Tem um colar aqui da Ariel. Ixi. Apague seu passado. Não quero. Ah, deixa eu ver uma coisa. Dá pra... Dá pra tirar a legenda aqui, cara? Legenda seria bom, né, galera? Ahn... Legenda... 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 Tu estás aqui... Legenda... La legenda... Eu necessito la legenda... Não tem legenda? Ixi, carai... É, não parece que tem legenda não, gente. Aí fudeu grande, hein? Pochete... Microfone... Online... Tem algumas opções de online aqui. É isso, né? É os calvos, Creito. É os calvos, mano. Vamos lá. Temos uma porta B1, B2, B3, B4. Os bananas de pijama. Alguém participou de um house party babra aqui, hein? Esse maluco até caíram daqui, velho. Esse tá bem, meu nobre? Tá meio ferido, mano. Esse aqui tomou umas chibatadas na cabeça. Ai, caralho! Eita porra! E ela... Tá fazendo anotação games, velho. Mas é pra cá? Que porra é essa Lady Dimitrescu, velho? Dá pra bater na janela, não? Tá bem, não dá. Que isso, cara. Esse aqui é um manequim, a impressão minha. Cara, eu tenho... Bem-vindo de nós. Ah, não, cara. Ah, não, velho. Eu espero que seja como você lembrou, para que você possa destruir e se machucar do passado. Me abraço. Puta que pariu. Ok, tamo na mansão do Re1 agora. É manequim essas porra, né, velho? Caralho, vai se fuder, mano. Ah, dá pra pegar coisa. Não sei o que que é isso que eu peguei. Aperte o botão direito do mouse para parcialmente recarregar a bateria da visão noturna. Quanto que tá a minha bateria? Bom, não preciso carregar agora, né, gente? Vamos combinar? E eu posso apertar os numerais aqui para escolher os itens, no caso. Porque tem um, dois e três ali embaixo. Eu não creio que seja isso. Ahn, dá pra entrar na outra porta aqui para ver o bebê sendo cuidado. Caralho, me deu a bicuda. Ui, eu carreguei sem querer. Talvez seja a coisa mais destrutiva que você fez para o mundo. Você vai ter que liberar o passado. Você vai ter que empolgar o futuro. Abandonar a morte. Não chega só a fobia. Eu tenho medo. Fobia eu tenho de altura. E aí? Proceda com precaução. Caralho, mano. Esse bebê parece aqueles bebês de propaganda de 1930, cara. Qual é essa porra desse manequim, velho? Bom, era pra parar então? Nossa, essa trilha sonora, irmão. Foda-se. Caralho, tudo estourado, mano. Tá, que não dá pra abrir, beleza. Tem um relógio e um vaso. Tá fofo. Eu tô me sentindo no Hopi Hari aqui. Especialmente pelos baguio tudo fudido, velho. Presta exa... Desculpa, moça. Eu não queria fazer isso, não. Foi sem querer. Foi essa doada. Tá, caralho. Oxi! Tá, pelo que eu tô entendendo... Assim, não tem legenda, então eu vou tentar resumir pra vocês. Pelo que eu tô entendendo... É... Tá tentando ser feito uma lavagem cerebral nesse cara, tá ligado? Tipo, esquecer os pais, esquecer tudo. Que bela lavagem cerebral, né? Tudo estourado aqui no chão, os vasos... Vamos lá. Não sei se vocês ouviram, a Ju tá surtando, jogando no outro quarto também. Proceda com precaução. Eu acho que é isso, né? Que significa que tem um cara lá que fica analisando a mesa, velho. É o que? É o Gordon Freeman 2, mano? Ah, dá... Caralho! Dá pra você fechar a porta atrás de você, mano! Que foda, cara! Esse recurso é novo. Ah, é pra lá? Você é fofa! Obrigado! Caralho! Aperte o C... Se bem que eu tô apertando o CTRL, né, jogo? Você mentiu pra mim! Eu tô apertando o CTRL! E ela... Que isso? Tá... O cara foi de base aqui, então você não vai mais prezar disso, né? Ih, foi a mimir. Tudo bem. Deixa ele descansar, depois eu acordo ele. Deve ser a ressaca. Ah, mano, vai se foder, cara. Mano, essas portas batendo sozinha, velho! Que saco! Ó! Relaxadíssima aqui o... Meu Cristo! Puta que pariu! Dá pra se esconder no armário? Ah, dá pra você olhar aqui! Interessante. Ok, dá pra tirar aqui. Eu vou economizar o máximo possível. Só prende disciplina. Carrots... E sticks... Rewardes... E punições... Uma criança disciplinada... É grata por ambos. Então essa criança, pelo que eu tô entendendo, ela representa... Caralho! Essa criança representa a gente, então, no caso. Pelo menos eu acho que é isso, né? Tudo bem. Vamos lá. Vamos esquecer tudo. Caralho! Vai tomar no seu cu. Você pode derrubar coisas no... Nas portas... Eita, caraca! Você tá mimir também, mano? Abre! Dá uma licença. Tá, você pode quebrar as coisas. Ai, pera! Não, pera! Pera! Tá, tem alguém vomitando ali, velho. Deve ter acabado de assistir Halloween antes, mano. Foda-se. Cheguei chegando. E aí, meu nobre! Meu nobre? Tudo bem, eu vou chegar aí. Caralho! Pô, sabe o que é pior? Desculpa as referências ao Halloween antes. Eu e a Ju a gente assistiu recentemente. Tem uma cena numa casa que parece muito essa casa. Eu tô começando a ficar com medo, velho. É muito parecido. Tem a piscina e tal, essas luzinhas. Caralho, mano. Ixi! Meu Cristo! Olha lá! Nossa, velho! Ah! Eu não tinha visto a parte! Peraí, não dá pra... O que? Sério que você não consegue pular isso, velho. Já vi que tamo fudido, velho. O que foi isso? Ai, pisando no vidro, games. Ai, que delícia! Oi, galera. Meu nome é Gabs, youtuber. Vou fazer o desafio de pisar no vidro. Tem mais um aqui, ó. Que fofo. Ok, vamos... Bom, isso aqui não precisa ser desativado, né? O que a squadra representa? É duas crianças chorando que a mãe não comprou lá o chiclete de goma. No mercado. Como é que abre essa porra? Talvez seja no outro, né? Foda-se. Que isso? Jogos mortais aqui? Falou que tá sentindo. Ai! Meu Deus! Meu Deus! Puta que pariu! Que isso? Pelado! Você tá machucado? Jura? Meu Deus! Se eu comer isso aqui, será que eu me curo? Não sei, foda-se. Nossa, tem um bagulho que me dá nojo. É barulho de mosca. Um cadáver, velho. Olha isso. Ai, que nojo. Ok. Magic kit. Kit médico. Force aid. Caralho! Vocês ouviram? Acho bem errando. Tá. Vamos recuperar toda a vida. A nossa vida é representada ali embaixo. Ok. Por enquanto tá. Tá. Ahn... Tá, eu acho que eu tava apertando o botão errado. Então se assusta... Galera, vou ficar quieto. Ah, dá pra você segurar o botão pra abrir... Nossa, velho. Ah, mano. Para com isso, velho. Para com isso. Não! 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 Ok. Nossa, deu um arrepiozinho, velho. Ai, caralho! Ixi! Fatiano, mano. Car... Vagabunda. Liga da puta. Caralho, mano. Essa porra tá me assustando, velho. Belo jogo de terror. Manequins incríveis. Pois é, mano. Manequim parece gente, né? Especialmente aquele que me agarrou do armário, velho. Muito bem feito. Parabéns, Papiari. Tá, dá pra você segurar o shift esquerdo pra correr. Tem coisa aqui, velho. Correr é o caralho. Tem que explorar, mano. Então vamos explorar. Pular por cima. Puxa, eu tô nervoso, mano. Tô vendo que vai dar merda. Se tem armário aqui é porque a gente vai ter que se esconder, né? Ih, um banheiro. Caralho, mano. Ô, nóis é bonito, hein? Olha! Olha como nóis tá bonito, ó. A calvície de cria tá como? Babro. Babro com B maiúsculo, velho. Tudo mijado, velho. Ninguém desentope esta... Caraca. O novo filme do Christian Bale tá foda aqui, hein, cara? A maquiagem dele tá pica. Theater. Tá, seria o teatro, né? Ou o cinema, não sei. Não, não, não. Não. Ih, só não. Caralho, os barulucos olhando do lado, velho. Ainda tá olhando essas porra, velho. Tá, tem alguém dando alguma coisa ali. Vou usar uma maçã. Será que é boa? Será que tem verme? Sérgio. Ahahahahahahahahaha! É um sllvester. É um sllvester? É um sllvester. Você vê? Eu não posso ajudar, mas... É uma coisa matéria das minhas trancas. Eu não acho que a gente está se sentindo. Nada comparação com as canárias, velho. Eu vou usar uma maçã. É um escutado e um sotado que eu vou fazer bem. Nossa. Meu Deus Ai Ah, tá trancado E vocês olham, né Vocês olham, né, filha da puta Sádico Procida com cautela Vai se fuder, mano O mau bicho fazendo a risada do bola É foda, mano É o Atomalaca Games, mano Tá Caralho, ó o cachorro, mano É o dog, vou chamar você de cã Aí, aí Pra cá tem alguma coisa Nada Eu conheço essa música Isso é uma música que ele tava cantando Parecia uma música do Do maluco lá que cantou a música do primeiro episódio Do Bob Esponja, eu sei, eu sei específico, né Às vezes eu sou assim, gente Pelo menos aqui já dá pra tirar essa Caralho, eu tô todo fudido Preciso me curar o quanto antes Tomar cuidado com os medkits Ah, tem um parquinho ali Ih, olha lá Ei, mano, abre Ai Que? Caralho, velho Sua vagabunda Caralho, do nada, velho Esqueceu o remédio ali atrás? Tinha remédio aqui? Ih, fudeu Já era Vai sem mesmo Vai sem mesmo Então, velho Cara, eu juro que vocês nem veem Olha o Ariel aqui Que eu tinha falado do colar Ainda é de morrer Vagabunda Caralho, meu Deus Sexo Dois Quero Addiction Vício a sexo Tá, então no caso aqui São em relações a Relações com Outras pessoas, tá Vamos se desligar do sexo Eu acho Sexo Xipu Dá licença, meu nobre Não me mata não, tá Susto Nossa, eu tomei Susto com a Juliana Gritando, velho Caralho Caralho, mano Cheio de droga Se você está quieto Meu Deus Se você está quieto No escuro O inimigo não vai te encontrar Ai, meu caralho De asa, velho Tá, eu tô quieto Você tenta ser um bom garoto E você tenta fazer, certo? Tem que abaixar Ok Ok Dá pra sair daqui? Isso bate a porta Filha da puta Você é muito burro, cara Não Meu Deus, como que eu escapei disso, velho? Como que eu escapei desta porra? Parabéns, Zé Vai ser pai Burro pra caralho, velho Mano, ele bateu a porta Eu não fiz nada A culpa foi do cara, velho A responsa é do cara Não é minha, não Será que eu só preciso deixar ele passar, mano? Assim, eu sou meio idiota Talvez eu não tivesse que bater a porta, né? Ou não, né? Eu vou de base Peraí Ele não enxerga Calma, 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 calma Calma que eu tô preso agora Foda-se Eu vou ter que ficar nessa sala, então Já que eu não posso sair Então eu fico nessa merda aqui Puta que pariu Tá muito rápido Ih, vai ver no armário Tá, realmente Você é burro mesmo, cara Não sei como eu consegui sobreviver a isso E eu achei que eu era burro Tá, agora ele vai no Vida louca Ele vai no modo Stalin aqui Não, não é o Stalin É o Putin, né? Desculpa, gente Eu confundi os ditadores Vamos esperar aqui no meio Deixa eu passar Caralho Olha, saem uns pingos Não sei se é suor O que tem Calma, gente Calma que eu tô vivo Calma que eu estou vivo I am alive Será que eu tenho que matar ele pelas costas, irmão? Não sei se eu tenho que matar ele pelas costas Não faz muito sentido Mas tudo bem Eu vou tentar Vai aqui É, não é Não é Senão já teria aparecido alguma coisa Tá Ok Você tenta ser um bom Você tenta fazer isso, certo? Vixe, eu tô preso aqui, amor Não sei o que tem que fazer, não Se eu correr pra lá, fodeu, cara Vixe Você tenta ser um bom Você tenta fazer isso, certo? Tá, acalmou, acalmou Peraí É Errei Errei Ele vai vir pra cá Caralho, vai se foder Sai daí, ô desgraça Sei lá, velho Sei lá, velho Isso não é de nada Ah, pronto Pronto Parabéns pra mim Estou tentando Estou tentando Estou tentando Estou tentando Caralho, eu tô vivo Eu tô vivo Ih, vai acabar Nossa senhora Caguei tudo Caguei Pelo modo de salvar energia Economia de energia Tá, galera Eu não sei o que tem que fazer aqui Eu não entendi o que tem que fazer aqui O jogo só foi pra me esconder Aceito ajuda É porque fodeu, né? Ah, dá pra ver aqui ainda Dá pra ver onde ele tá, pelo menos Ou não estamos totalmente perdidos E aí? E aí? Ixi, agora não tô vendo mais o mesmo Ele tá onde? Tá aqui? Cadê esse pela saco? Ah, tá ali, tá Beleza Será que tem que pegar alguma coisa na mesa? Não sei se eu tenho que matar ele Porque Senão o jogo teria falado, mano Pega a marreta e dá na cabeça dele Porra Anoes Imiigrantes Liberais Então Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Tá, foco total agora, galera Vou foco... opa Ah, vai fumar no olho de um ouro e feliz, cara. Pô, esse cara aguenta tranco, hein? Deixa em paz, porra! Eu juro pra vocês que eu não sei, mano. Mano, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Mano... Vazou? É isso? Cansou? Não! Não! Puta, me fudindo. Me fudindo. Licença. Licença. Ok, deu bom, deu bom, burlei o jogo, foda-se. Não, acho que eu vou morrer. Cara, será que na hora que ele abrir isso aqui eu tenho que dar uma bicuda nele pra ele entrar e não sei mais, velho? Não sei, cara! O jogo não fala! Não faz sentido, gente. Vocês vão ficar aí até eu passar, foda-se. A Ju também deve estar se fudendo nessa parte. Não, não dá pra fazer nada. Isso. Calma! Calma, não? perfume! O que é que aconteceu, irmão? Não tem onde ir, cara. Tá tudo trancado, velho. Ah, vai se fuder. Eu não vi que essa porra tá tudo. Eu tava aberto, cara. Gente, em minha defesa, eu passei por aí. Só que eu tava no desespero, então eu não vi. Eu não vi, cara. Eu não vi, porra. Vou fazer o quê, cara? Eu não vi essa merda, essa escada aberta. Eu passei reto duas vezes. Uma perna, cara. Talvez seja a perna daquele cara. Será que dá bom subir aqui? Não sei. Eu preciso de um kit médico urgentemente games, velho. E um chinelo também, de preferência. Caralho, mano. Dizem-se. Olhe esse bebê. Olhe o que acontece quando o bebê escuta as vozes no radio e não escuta a mãe. É isso aí. É isso aí. Eu acho que não tá mais, não. Será que morreu? Você tá bem, cara? Caralho, mano. Eu tenho um kit médico. Nem um armário. Eu não quero ficar entrando no armário toda hora, irmão. Aceito um kit médico, por gentileza. Na minha mão, agora. Tem um tocador de disco aqui e tem um piano. Porra. O jogo que não dá pra tocar piano já perdeu a imersão pra mim, velho. Se eu ver um piano que tu não consegue tocar, já acabou pra mim. Já é ruim. É ruim pra caralho. Não quero mais jogar. A altura dessa cama, velho. Nem eu consigo subir. Achei. Caralho. Boa. Oh, dá pra se esconder na cama. Eu vou aqui porque é mais safe, pelo menos. Pronto. Já resgatamos toda a vida aqui. Eita. Que barulho foi esse? E aí, Maria Mãe de Deus. Ó, o chapéu que eu tô usando agora. Caralho, que medo. Nada pra cá. Relógio. Tem um objetivo marcado pra lá. Aí, aí. Era isso? Bom, tem um elevador, obviamente, aqui. Então, creio eu que vou ter que pegar isso. Destrua seus public records. Ahn... Eu não tinha entrado aqui. Oh shit! O jogo deu uma vez, eu fiz. Foda-se. Foda-se. Posso dar uma olhadinha? Ih, olha lá. Olha lá, mano. Olha o calvo ali, velho. Putaço, mano. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Foda-se. Tá... Agora vamos lá, vamos lá... Ah, caralho! Essas portas são controladas por alguém, mano. Agora que eu vi. Eu achei que alguém tinha... Eu achei que alguém tinha... Meu Deus! Tente mais... Caralho! Ô, gorezão desse jogo. Tá babra, hein? Tá babra, hein? Tá nível do primeiro e do segundo, irmão. Ai... Que? Que? Música desgraçada. Vou levar esse cibinho aqui, essa pinga pra mim. Ih, olha lá! O cara! Ah, não. É um manequim. Droga. Já ia meter o pau nele. Já ia meter as porradas na cara. Tá falando pra destruir os nossos... Os nossos relatórios, os nossos... Não é relatório a palavra, né? No caso public records, seria tipo os registros, né? É isso? Eita, caralho. Mobilidade reduzida enquanto você está segurando um objeto largo. Pô, eu deveria estar sempre com a mobilidade reduzida, né? Eu sempre tô carregando um objeto largo aqui no meio, velho, das pernas. Coé! Brincador, é brincador. Tá. Vou fechar essa merda porque eu sou educado. Pronto. Legal que ele perde o bagulho da mão quando ele vai. Cara, dá pra você virar literalmente um monte de lixo, cara. Caralho. Vamos lá. Aí, aí. Mais um bagulho. Uma bateria, certo? Maravilha. Vou pegar essa bosta aqui. Por que que eu só não jogo? Eu posso sujar isso aqui de sangue e ninguém mais vai ler nada. Ai, caralho! Pera. 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 Foda-se. Foda-se, James. Dá pra dropar aqui. Pera aí. Pera aí. Eu gostei do lixo, gente. Eu vou virar um monte de lixo. Foda-se. Agora eu sou o dummy e o vagabundo, velho. Ó. Ó, ele tá tremendo, ó. Efeito realista aqui, ó. Galera, eu recomendo vocês verem a gameplay da Ju, tá? Porque... Ela tá bem errando e não é pouco, não. Ó lá. . Gabes, você é a favor da venda de avestruz no México? Sim. E da sua tia também. Vai. Não. Não vou largar minha pinga não, mano Só falta a picanha, meu nobre E aí, vai voltar? Não sei, ele não vê, né? Nossa, ainda bem que eu não me escondi ali Ai, caralho Vou ficar quietinho Não vem aqui não, moço Não vem aqui não Cadê ele? Já foi embora? Ih, ele foi lá, ó Boa mão Calma aí, baraca Segura o bicho Cara, o maluco foi lá até vomitando, coitado Eu vou esperar ele voltar aqui Eu vou pegar os meus... Oh, os meus documentos vão embora por lá mesmo Foda-se Dá pra pegar? Eu não sei se ele me ouviu, mas... Quase me caguei Quase me caguei Não, não, abre Não Calma, eu vou chegar Ignora o moço Destrua sua vida privada Eita, caralho Eita, caralho Olha um descabeçado aqui Caralho, o Ju tá berrando muito alto Peraí, deixa eu ver isso aqui Caralho, que fofo, velho Caralho, que massa, mano Vou mostrar pra vocês aqui mesmo Não, foda-se O Max, ele curtiu um tweet meu Olha que fofo Não sei se vocês conseguem ver daqui Espero que vocês consigam Olha Muito fofo, cara Eu gosto muito do Max, velho Eu adoro o Max Sou muito fofo Graças à Ju, inclusive Ok, vamos lá Let's go Que? Eu não entendi Eu só vou fingir que eu entendi Uou, uou, uou Uou Você tem psicose em co... Quê? Você tem psicose? Eita, caralho Você perdeu a sua... Nossa, eu tô sem sanidade, velho Eu tenho que tomar... Ah! Quê? Que bom! Calma, 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 calma Restaura, caralho Meu Deus, cara Não, nem fudendo Que você tem mecânica De perder a sanidade aqui Puta que pariu Puta que pariu Ai, meu Deus Ok Vamos lá Você zerou, amor Caralho Não é possível Voltou indo muito rápido Ih, Sayori Cabe com a sua vida Perfeita As coisas que você achou Que eram confidenciais Tem polêmica Tem cancelamento Do Twitter Tem cancelamento Do Twitter Vamos destruir As avós daqui Talvez eu tenha que ir pra lá Ia lá, mano Dá pra descer aqui, não Que pena, né Tudo bem Vamos safe Ok Tá, passa o caminho Isso Dropa mesmo, idiota Vai vir um bicho atrás de mim Na hora que eu estiver chegando lá Quer apostar quando? Quer apostar quanto? Eu aposto Meu salário do ano Que quando eu chegar lá Vai vir um bicho Eu aposto, cara Quer ver? Quer ver? Vai ser a gorda Quer ver? Ainda bem que eu não apostei em nada, gente Tá vendo? Eu falei pra vocês Ainda bem que eu não apostei em nada, cara Saia do teto Ih, olha lá A gorda apareceu mesmo Ela não vai ver não Confio Missão Caraca, eu ia tentar fazer aquele bug Que eu fiz com o... Eu ia tentar fazer o bug Que eu fiz com o maluco Ixi, o que? Nossa, eu vim aqui pra baixo da mesa, cara Peraí Eu vou acabar com a caverna Que é isso? O que é isso? E caraca, eu vou pra baixo da caverna Que é isso? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Para a sala de sono O que é isso mesmo? Tudo ligado, cheio e pronto. Tudo perfeitamente sob o controle, mantém um pequeno para alguém com apenas suas desfunções. Vou te tornar ao dorme agora. Um lugar que confunde no que você aprendeu. Isso é emocionante. Que um dono, que uma oportunidade. E aí? Ganhamos dinheiro? Ganhamos dinheiro? Papo reto mesmo? Caralho. Meu Deus do céu, velho. Zeramos? Zeramos a beta? Obediência. Facilidade. Atenção. Eu ouvi, tá? Tá com frango, velho. Um jogo que envolve mutilação e gente morrendo e tá com um pedaço de pernil. Caralho, mano. Pera aí, gente. Zerou mesmo ou tem mais? Ih, tem mais, hein? Ih, tem mais, hein? Travou. Travou, mano. Crashou o jogo. Crashou muito forte, velho. Caralho. Valeu, Voltara. Obrigado pelos bits aí, mano. Ai, caralho. Crashou. Gente, era pra acontecer isso? É a imersão por parte do jogo? O jogo crasha mesmo? É normal? Para de buscar os games aí. Vai se fuder a cheira. O jogo só morreu, velho. O jogo guia minha sanidade, velho. Obrigado pela Raid Storm. Valeu, mano. Caralho, mano. O real, velho. Real. Só morreu. Eu tô reabrindo o jogo. Pra ver se é isso. Nossa senhora, velho. Eu tenho essa zica mesmo. É de fuder, cara. Eu peguei do Guinness isso, eu juro. Não foi de mim. Não foi de mim. Como assim é isso? Tinha zerado? Tinha zerado mesmo? Não é possível, cara. Só ia pro lobby agora. Ah, tá. Bom. Então, não tem final mais adequado pra um game de Snipe. Eu morro no final. E o jogo também. Outlast Trials. Acabou. É isso. Lindo. Do caralho. Me caguei nas calças. Foda-se. Valeu voltar aí. Obrigado pelos vídeos aí, mano. E aí? Não abre mais o jogo? Ele... O jogo... Ele real morreu permanentemente. Só falta agora. O jogo não abre mais. Caralho, a minha Steam crachou. A minha... Vocês estão ligando? A minha Steam crachou. A minha Steam tá crachando, mano. Que isso, cara? Bom, meus queridos e minhas queridas. Esse foi então o vídeo de hoje, tá bom? Eu espero profundamente que vocês tenham curtido esse conteúdo aí que acabou ficando perdido pelo tempo. Porém que eu decidi reviver aí para todos vocês, tá bom? Espero que vocês tenham se divertido bastante. E obviamente que eu vou aproveitar esse espaço mais do que especial aqui para agradecer a todos os membros do canal que estão passando na tela neste exato momento. Gente, de coração, muito obrigado para todos vocês que estão me ajudando financeiramente, estão apoiando aqui o canal. E com isso, galera, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado, galera. É nóis, um beijo e tchau!